Olá meus amigos, eu sou o Daniel Viola e hoje vou ter o prazer de ensinar para vocês o solo de introdução da música A Coisa Tá Feia, gravada por Tião Carreiro e Pardim. Como de costume, primeiramente eu vou fazer o arranjo em andamento normal, eu escolhi a velocidade de 95 bpm, já que esse pagode é bem cadenciado, não é tão rápido. Em seguida eu vou fazer o arranjo em andamento lento, na velocidade de 40 bpm. Desde já eu vou pedir para vocês deixarem aquele joinha que me ajuda bastante e me incentiva a continuar produzindo conteúdos como esse. E vou pedir também para você deixar aqui nos comentários o que você achou dessa videoaula e se você conseguiu aprender fácil. E para quem se interessar eu vou deixar disponível aqui nos comentários o link para download da tablatura e cifra, que vai ajudar bastante aí no acompanhamento da videoaula. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Música Música A coisa tá feia, a coisa tá preta, quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Música 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 Música